Hoje, meus amigos, trago pra vocês mais um vídeo da nossa série de Nubia a Pro aqui no Roblox Onde eu ensino meu amigo Tomate, que não sabe de nada dessa vida maravilhosa Nosso querido mundo de Botas Flutes, a se tornar um Pro E, mano, eu tô assim, hypadão, porque eu basicamente acabei de ver sneak peek da próxima update Eu tô very crazy Mas é o seguinte, meus little friends, estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, cara, eu tô sentindo que tá faltando dar uma apimentada nas coisas, né? Tá ficando aquele famoso leite com pera, tá ficando tipo assim, né? Então, bora fortalecer com aquele like, que isso é muito importante Quem deixa o like, pega o dobro de... Ah, agora tem um combo master, mano, tem que comentar também Então, deixa o like e comenta que você vai ter mais sorte na hora de pegar sua dragon, beleza? E, bom, eu decidi, basicamente, tá fazendo um desafio pro Tomate Onde, basicamente, consiste em a gente girar uma fruta aleatória Tem um a mais, mas depois eu vou explicar pra vocês Então, basicamente, eu já tinha girado, né? Tava tão empolgado que eu girei e não tava gravando Eu fiz tudo isso e não tava gravando, enfim Mas, o bendito teve sorte, mano Bendito teve sorte, porque a fruta é a fruta do gelo E logo, logo, vocês já vão entender o porquê disso, mano Tanto que se eu for vir aqui, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, mano Ó, eu acabei de girar, basicamente Ó, vamos ver aqui, ó É, faz pouquinho tempo que o papai girou Então, ah, tristeza, tristeza Bom, mas, mano, vocês vão entender melhor Eu vou esperar, falei pro Tomate também girar uma fruta Que o negócio hoje... Mano, eu tô ficando maluco, velho Eu não devia tá fazendo isso, tá? Primeiramente, eu não devia tá fazendo isso Então, segundo, eu vou deixar o link do servidor Aonde vocês entram aí E vamos lá que eu tenho certeza que vocês... Mano, vou precisar da ajuda de vocês Mas, enfim, rapaziada Vou esperar o Tomate girar ali Vamos ver Espero que ele tenha sorte, né? Sim, beleza, mano? Bom demais? Bom demais, e aí? Tá preparado? Conseguiu pegar a fruta que eu te falei? Ah, ainda não girei Ainda não girou? É, não, a gente precisa ficar unido, velho Pra concentrar a minha sorte com a sua sorte E dar uma sorte bem grande, entendeu? Entendi, entendi Eu preciso ser do meu lado Ó, mas antes, pra eu definir pra você Se você vai ter sorte ou não Você já sabe a parada tá acontecendo ou ainda não? Do que, mano? Exatamente Ah, é a maldade que vai rolar Ah, do desafio agora? É Ah, então, mano Agora eu tava falando pra rapaziada Tô ansioso porque eu tô querendo o desafio, velho Sabe, eu quero conhecer mais os negócios E esse desafio vai cair como uma luva, mano Vixe, como uma luva ou como uma pedra, né? Depende É É, se vir uma bomba eu choro Bom, basicamente é o seguinte, galera Eu vou girar uma fruta pro Tomate E o Tomate vai girar uma fruta pra mim No caso, Tomate Eu como sou uma pessoa, assim É Meio Achei que tava gravando e não tava Eu já virei e já vei a fruta, entendeu? Ih, rapaz E aí? Não, aí que já tá a fruta A sorte já continua a mesma E basicamente o negócio foi ser o seguinte Tanto eu e o Tomate A gente tá por volta do level 1220 Eu acho que o Tomate tá 1270 Alguma coisa assim O nosso desafio vai ser pegar o level máximo dessa ilha Com a fruta que um girar pro outro Se vir em Bomb Vai ter que ser Bomb Se vir em Dragon Vai ter que ser Dragon Se vir, por exemplo, a Buda Vai ter que ser Buda Mas a gente vai ter que usar a fruta Que girou até pegar o level máximo dessa ilha E seria o mundo 1475 1475 Então, no meu caso, é basicamente 205 níveis É É bastante, velho É, o meu é 250 Tipo assim, vai dar Dependendo da fruta Vai ser o que vai decretar Se a gente vai ter sorte ou vai ter azar É, é verdade Ainda mais no meu caso Que eu já gastei todos os códigos de XP Então é na raça Se vir uma fruta ruim, lascou Mas você acha Eu também já gastei, mano E eu acabei Eu acabei Opa, foi sem querer Eu acabei de voltar Com os pontos pra Buda, mano Lembra que eu troquei lá Pra gente ir atrás do Ah, verdade Ih, rapaz Se vir uma fruta diferente Vai ter que fazer Ride pra resetar os pontos Nossa Toma Se vir qualquer fruta Eu vou ter que fazer isso Ah, no seu caso Que é a Buda É verdade, né Bom Vai lá Vamos ver Tô torcendo pra você pegar uma Budinha Pra mim, vai Ah, mas não tem graça Pô, você já tem Buda Eu quero facilidade Ah, então vamos lá Rapaziada Vai torcendo os dedos aí Pra gente pegar uma coisa boa Pro João Fruta aleatória Pode clicar em comprar aqui, João? Pode Ó Me lasquei É Não É uma boa, pô Ó Então vai fazer assim Sem segredo No já a gente mostra Fruta Demorou, então Vai Três Dois Um E Já Ah não, mano É a Buda, pô Isso aqui é boa É a mesma coisa que a Buda Só que ela só tem um visual de diamante Tá vendo? Tá vendo? Vai fazer mal pros outros Juntos Onde é a vida cobra A vida é snake Tá vendo? Ah, rapaz É a Budinha Você vai evoluir 250 níveis usando a Budinha Ai, mano Tó, véi Tó Ah, meu marido Deixa eu jogar pra si Ai, minha internet Lago Cai Perdi a fruta Tomate Caiu a internet aqui Aham E pior que elas é parecida Ainda, né, véi? Nossa, mano Não teria a ironia Melhor do destino, véi E pior que eu tirei umas três vezes de diamante essa semana Saiu bastante E eu tirei uma outra Venom hoje, véi Acredita? Você conseguiu? É que eu pago Uma outra Venom É, de novo Que isso, hein? Tá, ó Pura ousadia e alegria, hein? Só sorte, véi Deixei o like no meu vídeo lá e veio rodar Só pra testar a teoria Vê a Venom Ah, mano Três milhões vale Ave Maria Ah, véi Eu já tô chorando já, mano Não, a de O Paca Diamante vai Vai ser triste, mano Bom Vai ser triste A gente tem outros objetivos também, né No meio do caminho aí e tal Mas isso a gente vai desenvolvendo, né Mas o negócio é o seguinte Nada te impede Se você pegar o 1475 Tu pode trocar de fruta É, então o desafio basicamente Eu sou obrigado a ficar usando a fruta do gelo No caso, até chegar ao nível 1475 É, aí no caso, se você quiser despertar Enfim, o que você quiser fazer com ela Você faz Ah, não, demorou Vamos botar pra tonar Ah, vamos conhecer a fruta Essa aqui eu acho que eu usei um pouquinho só, né Eu devo ter evoluído um pouquinho com ela só Mas tem muita coisa pra fazer E também naquela época Eu acho que você nem manjava tanto Então eu acho que nem faz tanta diferença assim É, é verdade, mano É verdade Bom, mas é isso agora, Tomatili Desejo sorte Porque Não, não Você não precisa de sorte, né Porque você já teve na fruta Eu que tô lascado Ah, diamante é triste Nossa senhora Quando vai embora Eu fico triste Vai sofrer Nossa senhora Vai sofrer demais Eu vou sofrer? Não, você vai Porque essa daí Eu não gostei muito dela não, viu Tomatili, eu tô com a Buda Só que ela é de diamante É, não Isso é Vai intimidar mais os inimigos, né Bom, mas Tomatili É isso, boa sorte Eu já vou começar a upar aqui Porque o papai é tryhard E logo, logo você vai ver Eu já tô com outra fruta É isso aí, mano Bora pra cima Vou congelar meu coração aqui E conhecer o poder dessa belezura aqui Ai, ai, gente Mano, que tristeza, velho Na vida, cara Mano, mas é engraçado, né Tipo É legal essas coisas Que a vida mostra pra gente Porque, pô Um tempo atrás Eu fiz um vídeo trolando tomate Onde eu fingi que a Diamond Era uma fruta boa E não era Porque o tomate Não tem muito conhecimento do jogo E agora, ironicamente Vem a Diamond pra mim E a gente vai ter que o pai Ela por 250 levels E eu definitivamente Vou poder mostrar Toda a minha experiência E falar a verdadeira Tipo, tudo, né Enfim E obviamente Que eu acho que eu vou precisar Da ajuda de vocês Porque eu não sei Eu ainda preciso testar Vou ver se A melhor combinação É É Usar o jeito Que eu tô usando, né Ou se basicamente Eu vou ter que upar Alguns pontos em fruta Nela Porque A Diamond Tem algumas características Onde ela tem A defesa ali Ela tem uma Pequena Comparado a Buda Mas ela tem uma defesa Onde você consegue Se defender, né É Tem aquela porcentagem De defesa Mas assim Né Não sei Como é que vão acontecer As coisas Eu Confesso que eu esperava Tudo, mano Até uma Eu não sei Se viesse uma bomba Eu ficaria feliz Ou se eu ficaria triste Já particularmente Eu não sei Se seria algo Que me faria ficar feliz Ou se eu ficaria triste, mano Ai, moleque Mano Eu sei que vocês estão rindo de mim Eu tenho certeza Bom, mas não tem choro Não tem nada que resolva A gente definitivamente Vai ter que upar Porque combinado é combinado E desafio é desafio Eu não vou arregar Eu vou pra cima E vou mostrar Que a Diamond É a mini Buda E ela é Zika Nossa, eu vou perder a minha Buda Que tá awake Meu Deus do céu É isso João Parabéns Inventa desafio Pra você se lascar mesmo Que o pessoal gosta O pessoal adora Mas, meu queridíssimo É isso Torçam pro mim Vamos nos acompanhar Nessa jornada aí Vamos ver Se a gente vai conseguir upar Qual vai ser a velocidade Eu vou fazer um comparativo Pra depois eu saber, né Se uma fruta dessa É bem difícil Se não é Enfim, família É isso Eu espero necessariamente Que tenham gostado do vídeo Deixa o like Que me ajuda bastante E, mano Comenta aí João Budinha Pra eu saber Que você assistiu o vídeo Até o final Demorou? Mas é isso, tropa Tamo junto E tchau Tchau